A ABI, a Associação Baiana de Imprensa, completou 90 anos de história ontem e a data foi marcada com uma cerimônia. A cerimônia da reimplantação do Museu de Imprensa, local onde pode se reviver a história da imprensa no nosso estado. O presidente da Associação Baiana de Imprensa, Walter Pinheira, nosso convidado aqui no ISSA Bahia, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Walter. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Um abraço também para o nosso Rodrigo e saudações para o querido amigo Luciano Neves e João de Mello Leitão, que estamos sempre juntos aí nessa batalha. Mas é muito prazer em falar com você. Prazer todo nosso. E ontem, certamente, um dia especial, marcando não só os 90 anos da ABI, mas também a reinauguração desse equipamento cultural, que foi fundado pela ABI há mais de 40 anos e passou aí por uma reforma, ganhou novo espaço, laboratório de conservação e restauro. É um equipamento que já está aberto ao público, Walter? Já, Jefferson, ainda não. Ele deverá estar aberto a partir do dia 1º de setembro, porque, inclusive, recentemente, o prefeito lançou um protocolo para funcionamento de museus. E nós nos encaixamos também nisso e temos que adotar mais algumas providências de proteção para aqueles que visitam esses espaços, que são espaços fechados. E isso é o que está sendo feito agora. Agora, ontem, nós fizemos a solenidade com a presença de algumas autoridades, um grupo pequeno ainda, porque até o acesso tem que ser 30% da capacidade, nem todos os equipamentos podem ser acionados. Então, fizemos, marcamos. Ele está muito bonito, vale a pena uma visita. Retrata uma exposição, cuja curadoria é do conhecido pesquisador, jornalista também, o Nelson Varongadena. Fez um trabalho magnífico, com facsímiles e exemplares e acervos também ligados à nossa imprensa, impressionando a todos aqueles que nos deram a honra de lá comparecer. Então, 1º de setembro, nós estaremos abertos à visitação. Eu acho, e já digo a princípio, que é algo que vem não só para fortalecer a BI nesses seus 90 anos, mostrando que ela está forte, que ela está viva, fortalecendo também a nossa imprensa, a nossa comunicação, que hoje temos que falar em comunicação em face da amplitude com que a comunicação já registra nos tempos modernos. Mas, acima de tudo, também ele fortalece o processo de revitalização do Centro Histórico de Salvador. É mais um equipamento para aqueles que visitam essa área, inclusive turistas também. Eu acho que está muito bonito. Walter, fora um pouco do acervo que a ABI tem, são obras tanto do Museu de Imprensa, tem a Biblioteca de Comunicação Jorge Calmon também, não é? Tem. O Museu de Imprensa, ele vem se juntar não só ao auditório, que nós temos lá no último andar, que são para 150 pessoas, se junta também à Cinemateca Roberto Pires, que nós temos também no segundo andar, e a Biblioteca Jorge Calmon, que essa já reúne cerca de 7 mil títulos, é algo assim muito marcante, foram muitas e muitas doações recebidas nos últimos tempos, essa também fica no segundo andar. O museu, ele ficou desativado desde 2010, mais ou menos, porque o espaço ficou muito pequeno para a colocação de acervos e aquilo que era propriamente do museu. Aí nós reservamos, porque ela estava alugada, inclusive, a loja térrea que nós tínhamos, que é algo de privilegiado, ela dá basicamente para a Praça da Sé, ali para a Rua Guedes de Brito, logo na esquina, e com uma bela visibilidade, e um espaço onde nós teremos exposições temáticas, uma sucedendo a outra, de preferência sempre mostrando algo da imprensa, das pessoas ou das figuras que integraram a imprensa, de datas históricas, e o que não impedirá também de promovermos outras exposições, com curadores próprios para isso, sempre trabalhando em função da cultura baiana. Esse é o grande objetivo que nós temos. Walter, esse momento em que a gente passa por situações em que a própria papel da imprensa, ele vem sendo questionado por diversos atores do processo político, por diversas instituições, esse museu também serve para demarcar a importância da imprensa no processo de construção democrática do nosso país? Sem dúvida, Fernando. Isso. Oi, Fernando. Sem dúvida, eu sempre saliento que não há democracia sem uma imprensa forte e livre. Então, o que lá está, a despeito de ser um museu e retratar um passado, mas eu acho que ele nos permite analisar também o presente para que nos posicionemos melhor no futuro. Então, lá, a ABI nasceu em 1930, ou seja, dois meses antes de acontecer a Revolução de 1930, a Revolução dos Tenentes, e quando a imprensa, naquele instante, que basicamente era representada pelos jornais, nós tínhamos cerca de 50 publicações na Bahia, algumas mensais, quinzenais, semanais e também diárias, e a Jornal da Tarde liderava já naquele momento, e também o Diário de Notícias era outro que era o grande concorrente. Então, a postura da ABI, e isso se encontra no seu estatuto como o primeiro grande objetivo, é de defesa da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e hoje expressão do pensamento, porque entendemos que esse direito é o principal para o ser humano. Nós, se Deus nos dê o direito de pensar e de nos expressar, nós temos que fazer valer disso, temos que alimentar o diálogo, nós temos que trabalhar em função disso, defendendo os interesses da comunidade em geral. Esse é um momento tenso que tem se vivido, a imprensa por fazer o seu papel, por noticiar, denunciar, criticar, comentar, ela nem sempre é aceita pelos que estão no poder, e as reações acontecem. Então, cabe à ABI manter a sua postura, ela é uma instituição apartidária, ela não tem fins lucrativos, e tem o direito, e tem essa capacidade de poder se manifestar e ser respeitada. Eu acho que essa é a grande conquista nesses 90 anos que a ABI tem, é de merecer o respeito, a admiração do público, e de, nos momentos mais tormentosos, ela poder participar, dando a sua opinião, se manifestando e contribuindo para que as coisas sigam no equilíbrio desejado. Nós vivenciamos um momento também em que são flagrantes os casos de assédio ao trabalho da imprensa. Volta e meia, a gente vê no noticiário, ações que tentam coibir, ou tentam censurar a publicação de informações. Aqui na Bahia, felizmente, nós não passamos por nenhuma situação nesse passado mais recente, mas volta e meia, nós acompanhamos cenas assim em outros estados aqui da federação. O senhor acredita que a ABI, como uma das instituições mais antigas nesse sentido, a gente vive um momento delicado do ponto de vista do papel da imprensa e de como a sociedade encara o papel da imprensa hoje? Bom, realmente é delicado, porque nós estamos vivendo um processo de polarização, costumo exemplificar, nós vivemos num bavi, aqui é um flaflu nacional, quer dizer, o alguém é de um lado ou é do outro. Então, é evidente que a imprensa, a princípio, tem o dever e procura seguir o fio da navalha, noticiando, informando a comunidade do que está acontecendo. Só que essas informações tendem sempre a desagradar alguém. Quando desagrada, esse lado, normalmente, ele reage. Então, e a imprensa no final é sempre culpada por tudo. Infelizmente, quem atua na imprensa não fica muito afeito a isso. Já sabe que é um ônus da atividade que desenvolve e, a partir daí, procura dar a volta por cima e permanece, o importante é manter a sua independência de poder informar bem e também baseando-se na busca da verdade. Dizer que a verdade é algo muito delicado, é relativo, porque o que pode ser verdade para mim, pode não ser para você. Mas eu tenho que ter tranquilidade com a minha consciência. Então, se eu acho que isso é verdade, eu devo revelar ela e colocar ela para o público. Em função desse quadro de polarização, isso, na verdade, começou a acontecer em 2013, mais recentemente, naturalmente, diante daquelas manifestações que ocorreram. Aqui na Bahia, nós tivemos... Lembra que houve aquele jogo da Confederação, na Copa da Confederação, e foi a inauguração da Arena Fonte Nova. Naquele dia, depois disso, houve um confronto ali pelo Iguatemi, em que a Polícia Militar teve uma intervenção forte. E ali a BI agiu muito, procurando defender o jornalista. Alguns foram detidos, alguns equipamentos foram apreendidos. Nós fomos para o Ministério Público, fomos para o governador do Estado, que era o Jacques Wagner. Ele acionou o comandante da Polícia Militar. Afinal das contas, as coisas ficaram bem equacionadas. Mas tem que ter esta atenção permanente. No interior do Estado, é muito comum as queixas de quem tem FM, principalmente rádios, da invasão de políticos locais contra uma notícia, uma informação dada, e a BI é acionada e ela se manifesta. E, normalmente, essas autoridades têm, felizmente, têm um respeito maior pela posição que a BI chega e chega junto e chega para conciliar, chega para restabelecer um quadro de equilíbrio no local. Então, realmente, o clima é delicado, a gente percebe isso. Diante das notícias ruins, a tendência de quem é atingido é sempre de querer desacreditar o outro lado. E se esse outro lado é a imprensa, como acontece na maioria dos casos, então, nós sofremos com isso. Mas nós não podemos abrir mão da nossa independência, abrir mão do nosso direito de noticiar, de denunciar, de criticar, de comentar. Esse é o papel principal que a gente desenvolve. Walter, são 90 anos de ABI, mas a própria imprensa é bem mais antiga e uma atividade que tem a sua história ainda sendo contada, obviamente. A gente percebe um fortalecimento da imprensa da Nova República para cá. E quais as perspectivas de futuro, quais são os temas que mais interessam na discussão dos jornalistas para que a imprensa continue sendo moderna, atual e adequada a esses novos recursos tecnológicos, novas ferramentas de comunicação que vieram para ficar e certamente interferem na atividade da própria imprensa? Já é fácil. A gente faz assim um pequeno retrospecto. Então, verifica que de 1930, quando no caso a ABI surgiu, mas a nossa, como você bem diz, nós estamos aqui já há 214 anos. O primeiro jornal impresso aqui foi o Idade Douro do Brasil, numa iniciativa de um empresário, o Manuel Serva. E já, ele não terminou, não durando muito tempo, com dois anos, ele já sofria pressões do regime e terminou, inclusive, passando adiante, depois o jornal sumiu. Nós temos facsímides dessas publicações lá. Bom, mas a partir de... Em 1930, basicamente, os jornais reinavam, tudo era através dos jornais. Já existia a Rádio Sociedade, que foi a primeira que se instalou em 1924. Depois disso, as rádios foram subindo, àquela altura, em AM. depois chegamos com a FM. Em 1960, chegamos com a televisão, aqui na Bahia, em 1950, no Brasil. Mas, nesse momento, como esses veículos eram frutos de concessão federal, havia todo um cuidado, porque a cassação de funcionamento era algo que ficava muito a critério do poderoso de plantão. Os jornais, não. Eles sempre tiveram mais liberdade de atuar, porque não depende de licença de ninguém e a própria Constituição sempre protegeu. Depois chegamos no campo, agora, mais recente, pelo menos, desses últimos 30, 40 anos, da internet e que ganhou muita visibilidade a partir dos últimos 15 anos com as redes sociais. Assistimos aquelas manifestações lá, que começavam no norte da África, mudanças de regime, atingindo lá a Síria, Egito e toda aquela região, aqueles países. Aquilo terminou, se espalhando para o mundo e hoje as redes sociais exercem um papel fortíssimo e elas se integram, já a essa altura, a um processo da comunicação. A ABI também está atingindo, está englobando essas novas mídias, porque ela representa o futuro. Os próprios jornais em si, muitos me perguntam, mas os jornais estão acabando. Não, alguns até deixaram, porque é um processo mais difícil, mais custoso e tudo. Mas a tendência dos jornais, como o Grupo à Tarde, é um grande exemplo. Não existia o jornal, hoje você tem a FM, você tem as plataformas, você faz as lives, você tem as edições virtuais. Então, é preciso criatividade, é preciso coragem para enfrentar todo esse processo de transformação, mas que ele, eu encaro como benéfico. O que eu acho é que tem que se adaptar a ele. eu acho que não pode ficar vivendo apenas com uma mídia impressa, esperando que ela resolva tudo. Não, tem que também alcançar outros públicos, como nós estamos fazendo agora, certamente, pelo YouTube, da própria Tarde FM, e atingindo toda uma nova geração que prefere acompanhar através desses veículos, e levando, acima de tudo, informação, que é o que a gente deseja. Então, eu acho que esse processo de transformação, ele é permanente. As plataformas aí estão e elas irão avançar gradativamente. Hoje, nós temos um processo de interação com o ouvinte, com o internauta, que ali não existia. Você fazia o rádio aí, você não sentia propriamente o retorno, ou você podia dizer aquilo que lhe cabia dizer, mas não sabia o que estava pensando, do que estava ouvindo do outro lado. Hoje, é como se estivéssemos numa grande mesa redonda. Eu acho que isso é um avanço para a humanidade, eu acho que isso é muito bom no processo da imprensa, no processo da comunicação, no processo da sociedade como um todo. Walter Pinheiro, presidente da Associação Baiana de Imprensa, muito obrigado, sempre um prazer tê-lo aqui conosco, seja sempre bem-vindo, parabéns pela reimplantação do Museu de Imprensa. Bom dia, e até uma próxima. Ô Jefferson, bom dia, um abraço para você, foi muito bom o retorno desse contato, bom dia ao Fernando Duarte, ao nosso Rodrigo também, renovo também as saudações ao Luciano Neves e ao João de Mello Leitão. A nossa ABI está à disposição de vocês, espero encontrá-los lá até para poder mostrar esse nosso museu, ele inclusive à tarde está lá muito presente nos quadros, será um prazer e uma honra. E muito obrigado pelo espaço concedido, e assim falo em nome de todos aqueles que integram a Associação Baiana de Imprensa. Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que esse museu de imprensa vai estar aberto ao público a partir de 1º de setembro, a ABI funciona ali no edifício Ranulfo Oliveira, na Praça da Sé, Centro Histórico de Salvador. Essa conversa toda também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 8h48 na Tarde FM.